Foi nesse bar que eu a conheci, momentos lindos de amor eu vivi Amor não desisto, é tanta saudade, te amo demais Me pego na mesa de um bar, apaixonado Com a tristeza estampada no rosto, sofrendo calado Lembrando de cenas de amor, entre eu e ela As juras de amor que tivemos, não deu em nada Foi nesse bar que eu a conheci, momentos lindos de amor eu vivi Sonhando acordado, revivo o passado, da nossa paixão Histórias de amor que não teve fim, vontade louca de tê-la pra mim Amor não desisto, é tanta saudade, te amo demais Choro, choro de saudade, de saudade dela Choro, choro de paixão, de paixão por ela Tô bebendo sem limite, por causa dela Choro, choro de saudade, de saudade dela Choro, choro de paixão, de paixão por ela Tô morrendo de amor, de amor por ela Me pego na mesa de um bar, apaixonado Com a tristeza estampada no rosto, sofrendo calado Lembrando de cenas de amor, entre eu e ela As juras de amor que tivemos, não deu em nada Foi nesse bar que eu a conheci, momentos lindos de amor eu vivi Sonhando acordado, revivo o passado, da nossa paixão Histórias de amor que não teve fim, vontade louca de tê-la pra mim Amor não desisto, é tanta saudade, te amo demais Choro, choro de saudade, de saudade dela Choro, choro de paixão, de paixão por ela Tô bebendo sem limite, por causa dela Choro, choro de saudade, de saudade dela Choro, choro de paixão, de paixão por ela Tô morrendo de amor, de amor por ela Música Música